Não posso deixar aqui hoje de falar dos resultados das eleições, um resultado triste, para nós triste, preocupante, porque todo mundo sabe que aqui nós apoiamos o governo de Jair Bolsonaro e combatemos veementemente o agora presidente eleito, muita gente me ligando, me cobrando, mas foi fraude, não foi fraude, não tem como provar se foi fraude. Nós temos as nossas suspeitas, as nossas preocupações, mas não há nenhuma prova, então se não há prova não há o que se falar de fraude. A gente só tem uma solução agora, é aceitar o resultado e trabalhar para o melhor do nosso Brasil. Eu tenho visto muitas atitudes, muitas manifestações que eu até entendo como louváveis e até parabenizo todos que estiveram batalhando ao longo desses dias, mas se não houver provas e provas cabais, provas contundentes, não há o que se falar em ilegalidade, como políticos, como policial militar que sou, que sempre trabalhei pela legalidade, não há como nesse momento se falar em outra atitude que não seja dentro da lei. A realidade é essa, infelizmente faz parte do jogo, faz parte do jogo e nós teremos que aceitar. Então agora, principalmente pela situação que nos encontramos, só nos resta trabalhar, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso estado de São Paulo e orar para que Deus tenha piedade do Brasil. Quando vierem reclamar da falta de segurança, quando vierem reclamar do excesso de crime, quando vierem reclamar que isso não é justo, aquilo não é justo, a gente só vai ter uma resposta, faz o L, faz o L. Porque quem quer isso é a população, não sou eu, nem os deputados que estão aqui, quem votou foi a população. A população fez esse resultado, a população trouxe essa triste realidade para o Brasil. Ah, mas eu não fiz, 50 milhões não fiz, tudo bem, mas a maioria fez. E o jogo constitucional é esse, a maioria vence. A realidade do Brasil nós veremos daqui para frente. Como eu disse, eu continuarei trabalhando forte, pelos meus ideais, pelas minhas ideias, pela minha família, pelas famílias, pelo cidadão de bem, esteja onde estiver. Tenho certeza de que eu não vou parar de trabalhar. Agora, a população, o Brasil, tem que fazer uma retomada, uma repensada do que se quer realmente para esse país. Ou nós queremos um governo forte defendendo as famílias, ou nós queremos um governo que ache normal roubar um celular para comprar um churrasquinho, uma cerveja no final de semana. Ou nós aceitamos a boa situação das famílias dentro de uma vida moral, dentro de uma vida íntegra, dentro de uma vida trabalhadora. Ou nós aceitamos que os nossos netos e netas acabem usando o mesmo banheiro. Ou nós aceitemos que tanto faz se você teme a Deus ou não, porque a sua religião não será respeitada. Ou nós aceitamos que nós não precisamos mais de uma polícia, de uma polícia forte que combate o crime, cabe a você decidir isso. Porque, infelizmente, o resultado que teve dessa eleição é uma coisa que me preocupa e muito pelos próximos anos. Tenho certeza. Eu continuarei fazendo a minha batalha, o meu dia a dia, a minha luta contra todo o mal da sociedade, diariamente, como eu sempre fiz ao longo desses quase 10 anos de política. Eu continuarei fazendo a minha batalha, o meu dia a dia, a minha luta contra todo o mal e a minha luta contra todo o mal. E aí Obrigado.